É a palavra da autoridade que expulsa o maligno e nos chama ao amor. É a fraternidade. Celebremos com alegria e confiança essa liturgia. Todos de pé para receber essa oração. Leve conosco como glória para o Filho de Deus. Vendirei ao Senhor toda a vida. Cansarei ao meu Deus sem cessar. Põe as notas pra você cantar. Com a honra em que morra a salvar. Alegremos todos em Deus. Desde a festa no Pai São Francisco. Hoje a dor de céu é tão perdoçada. Canto glória ao Filho de Deus. Por favor seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus. Que Deus tenha um amor de Cristo. A vida nesta noite para celebrarmos juntos. Os sagrados mistérios da nossa fé. Olhando para o exemplo de santidade. E fidelidade em São Francisco. Quando somos em nós a impureza do pecado. Supliquemos com toda confiança ao Senhor. A sua misericórdia. Bendito seja Deus. Tente piedade, piedade de nós Tente piedade, piedade de nós Tantas vezes, Senhor, que cresçamos em mais Pobre-me na dor, paz e paz e paz Tentas vezes, Senhor, tantas vezes, Senhor Tente piedade, piedade de nós 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 Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Oremos Deus do Universo, fonte de todo o bem Derramai em nossos corações o vosso amor E espetai os laços que nos unem convosco Para alimentarem em nós o que é bom E guardar com salva-se tudo o que é dos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade dos Espíritos todos Agora, com alegria e atenção, escutemos a palavra de Deus Vós mesmos sabeis perfeitamente Que o dia do Senhor virá como ladrão de noite Quando as pessoas disserem paz e segurança Entre de repente Sobrevirá a destruição Como as dores de parto sobre a mulher grávida E não poderão escapar Mas vós, meus irmãos Não estáis nas trevas Todos vós, seus filhos da luz E filhos do dia Não somos da noite Nem das trevas Portanto, não dormamos como os outros Mas sejamos vigilantes e sobrinhos Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que esteja vigiando nesta vida Alcancemos a vida junto dEle Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros Como já costumais fazer Palavra do Senhor Graça Sei que a vontade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes Sei que a vontade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes O Senhor é a minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu temerei Sei que a vontade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isso que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplar no Seu templo Sei que a vontade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes Sei que a vontade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Sei que a vontade do Senhor Eu hei de ver na terra dos viventes O Senhor esteja convosco Ele está a ver de nós A reclamação da Evangelha de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Jesus desceu a Catarnaum, cidade da Galileia E aí ensinava-os aos sábados As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento Porque Jesus falava com autoridade Na sinagoga havia um homem Possuído pelo espírito de um demônio impuro Que gritou em alta voz O que queres de nós, Jesus Nazareno? Me és para não nos destruir? Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Jesus o ameaçou dizendo Cala-te e sai dele Então o demônio lançou o homem no chão Saiu dele e não lhe fez mal nenhum O espanto se apossou de todos E eles comentavam entre si Que palavra é essa? Ele manda os Espíritos impuros Com autoridade e poder E eles saem É a fama de Jesus que espalhava Em todos os lugares da redondeza Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Santo Evangelho nos mostra Nosso Senhor Na sua missão de anúncio da Boa Nova do Reino Nosso Senhor veio para nos trazer a Boa Nova E onde Nosso Senhor chegava E onde era acolhido Tudo era mudado Tudo era transformado Todas as realidades Estavam distantes Da graça de Deus Com a presença salvadora de Nosso Senhor Eram renovadas Transformadas Mas A presença do Senhor Não é algo apenas do passado Para que nós Possamos recordar Assim como se fez presente No passado Nosso Senhor também se faz presente Hoje Na nossa vida Na missão da igreja Na sua palavra Na graça Dos sacramentos No testemunho de fé De tantos Irmãos E irmãs Nós podemos Ver Podemos sentir Podemos experimentar A presença do Senhor Essa presença Que nos salva Que nos cura Que nos liberta Que nos dá a graça De uma vida renovada De uma nova vida E aqueles que se abrem Para acolher De fato A presença do Senhor Estes são Pela sua presença Na sua graça Transformados Na sua graça Renovados O coração que se abre Para acolher A presença do Senhor Passa por esta Transformação Tudo o que é mal Se desfaça E a graça E a graça de Deus Que toca A realidade humana Faz uma nova vida Uma vida purificada Uma vida transformada Acontecer Por isso que nós Devemos fazer Na nossa vida Este caminho O caminho De conversão O caminho De se deixar Encontrar Pelo Senhor De se deixar Tocar Se deixar Atingir Pela sua graça Pela sua presença Salvadora Aqueles que Se deixam Encontrar Pelo Senhor Se tornam Também luz Para o mundo Se tornam Também sal E dão sabor A realidade humana Assim é O testemunho De vida São Francisco São Francisco Se deixou Encontrar Pelo Senhor Se deixou Tocar Pela graça Do Senhor Por isso Que todo O seu viver Foi transformado Ele Ao se deixar Encontrar Pelo Senhor Encontrou Para a sua vida A verdadeira riqueza O verdadeiro Tesouro Por isso Que nós Olhamos Para São Francisco Olhando Para O seu testemunho Devemos Também nós Sentir o desejo De fazer Como ele Abraçarmos Totalmente Na nossa vida A presença de Cristo São Francisco Abraçou Totalmente Em seu viver A presença De nosso Senhor Se tornando Tão Parecido Com nosso Senhor Que quem olhava Para a vida De São Francisco Para os seus gestos E atitudes Identificava A presença De Cristo Identificava A presença Do Senhor Assim também Deve acontecer Conosco Se nós Nos abrimos Para acolher A presença Do Senhor Como São Francisco Se abriu Vamos nos tornando Mais parecidos Com Cristo Assim de fato É viver uma vida Cristã Viver uma vida Cristã Significa Cada vez Mais A cada dia Irmos Nos tornando Mais parecidos Com nosso Senhor Para que Em nossas palavras Em nossos gestos Em nossas ações Em nossas atitudes Nós possamos Mostrar Possamos apresentar A presença A presença De Cristo São Francisco Interceda Por nós Para que Tenhamos esta Força Tenhamos esta Coragem Tenhamos esta Grande graça E nos entregarmos Totalmente ao Senhor Acolhendo a sua presença Em nossa vida Quem acolhe a presença Do Senhor É renovado Quem acolhe a presença Do Senhor É transformado Aquele que de fato Se abre Acolhe Aquele que de fato Se abre Recebe Esta vida nova Nós somos a São Francisco Que nos ajude Com seu testemunho E com a sua intercessão A nós Realizamos também Este caminho De conversão Este caminho De mudança de vida Este caminho Que é o caminho Da verdadeira vida O caminho Do encontro Com Cristo O caminho Do encontro Com nosso Senhor Que nos dá As suas graças Que nos dá A sua força Que nos dá A sua paz Que nos dá A verdadeira Prosperidade São Francisco Interceda Pelas famílias Desta comunidade Interceda Por todos nós Para que assim Como ele Passamos a viver Na nossa vida A alegria Da nossa fé A alegria Do Evangelho A alegria Da comunhão Com Cristo Jesus Nosso Senhor Louvando Veja Nosso Senhor Jesus Cristo Cheio de confiança No Senhor Contando com a intercessão De São Francisco Coloquemos E ante dele Os nossos pedidos Senhor Escutai a nossa prece Senhor Escutai a nossa prece Por toda a igreja Para que Cumpra com fidelidade Sua missão De anunciar A paz E promover A vida Nós nos pedimos Senhor Escutai a nossa prece Por nossos irmãos Doentes Para que Seja assistido Com amor Pelos parentes E pelos amigos Por nossa Comunidade E pela sociedade Nós nos pedimos Senhor Escutai a nossa prece Para que A meditação Dos ensinamentos Da palavra De Deus Se traduza Em nós E em nossas Comunidades Em frutos De vida Nova E de paz De caridade E de acolhida Nós nos pedimos Senhor Escutai a nossa prece Pai de bondade Acolheste Os nossos pedidos E cheio de confiança Colocamos Diante de vós Por teu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Então Reconhecendo Que tudo aquilo Que temos Tudo aquilo Que somos Recebemos Da infinita Bondade Do Senhor Coloquemos Dentro do céu Altal Nosso bízimo Rezamos juntos A oração Do bízimo Recebemos Senhor Por teu Deus Jesus Cristo Necessito Seja Deus O Senhor Que o Senhor Vem 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 O homem quer trabalhar O trabalho que implica os nomes Que nós vamos repartir Que dito seja Deus amado Que vai suprir a dor pelo amor Que nós recebemos A voz de graça e o amor O homem quer trabalhar Vai na terra produzir O trabalho que implica os nomes Que nós vamos repartir Bendito seja Deus amado O universo criador Para a glória do seu nome Para o nosso bem O Deus O sacrifício que vamos oferecer Nos traga sempre a graça Da salvação Que o nosso poder leve a plenitude O que realizamos Ele é a vossa palavra viva Ele é a vossa palavra viva Ele é o nosso salvador e redentor Verdadeiro homem O verdadeiro homem concebido do Espírito Santo E nasceu na Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade Reúne o povo santo em vossa louco Estender os braços Estender os braços na hora da sua paixão A fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição Por ele os anjos celebram vossa grandeza E santos proclamam vossa glória Acedem-nos também a nós A saciar-nos a seus loucores Cantando a uma só voz Música Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Senhor Deus do universo Céu e a terra Proclamando-se Glória 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai com estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito Aquele que se torne para o nosso corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai com estas oferendas, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando-lhe livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebeu Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Este será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Nós tiramos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E a ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos ao Pai O pão da vida e o cálice da salvação E os agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Nós lhe suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembra-nos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Magnus Henrique E todos os ministros do vosso povo Lembra-nos, ó Pai, da vossa Igreja Lembra-nos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa paz Lembra-nos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tente piedade de todos nós Que dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Com São Francisco E todos os que neste mundo vos serviram A vida vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e Cristo Amém, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Amém Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra Como nos pede O qual nós, que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que tenham ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejam-nos sempre o livre do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Amém, Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Daí, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Pelas questões de Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Com a dor de Cristo nos unir O poder de Deus que tirais do pecado do mundo Vem de piedade de nós O poder de Deus que tirais do pecado do mundo Vem de piedade de nós O poder de Deus que tirais do pecado do mundo Trai-nos a paz Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entrei de minha morada A gente tem com a palavra e de Deus que tira o pecado do mundo Eu não sou digno que tira o pecado do sozeiro Que tira o pecado do mundo Tira o pecado do protesto E a gente tem com a fé que tira o pecado do mundo Amém. 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 Amém.